Abertura Em seu número de Whitehall Obrigado Alô? Obrigado Alan Escute Você vem aqui hoje, não é mesmo? Poderia comprar um livro e trazer para mim? É... Borden Telefonista Telefonista Que diabos A ligação caiu Era o meu cunhado Quer chamá-lo novamente para mim? Tenho que me trocar Sim, senhor Telefonista A ligação de Midwich 25 foi cortada Quer ligar de novo, por favor? Alô? Alô? Quer recolocar o fone no gancho, por favor? Por favor, recoloça o fone Alô? 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 Posto de Correio Pode telefonar daqui Posto de Correio Posto de Correio Aldeia dos Amaldiçoados Posto de Correio Distribuição United Artes Versão Brasileira Telecine Posto de Correio